99ª lição. Uma fábula. Olá, formiga. Não te lembras de mim? Olá, cigarra. Não te reconhecia. Há tanto tempo que não nos víamos. Desde aquela noite de inverno em que me recusaste uma migalha de pão, dizendo, passaste todo o verão a cantar, agora dança. Pensei até que tinhas morrido de fome, mas pelos vistos a dieta fez-te bem. Estás com ótimo aspecto e muito chique. Pois, segui o teu conselho e tornei-me artista de variedades. Tenho tido um sucesso louco. Estou riquíssima. Ah, sim. Enquanto eu passo a vida a trabalhar, tu divertes-te. Não é justo nem estar de acordo com os preceitos morais que aprendi. Pareces contrariada, mas o que é que queres? A tua vocação é trabalhar e a minha, divertir-me. Não tenho nada contra ti, pessoalmente. Mas gostaria de ter uma conversa a sério com o tal Sr. La Fontaine. Exercício A formiga teria achado natural que a cigarra morresse de fome. Parece que lhe recusara uma migalha de pão quando ela vier a bater-lhe à porta. Pelos vistos, a cigarra tomou à letra o conselho malévolo da formiga e começou a dançar. Os seus talentos de cantora e bailarina impediram-na de morrer de fome. Tendo-se tornado artista de variedades, enriqueceu pouco a pouco, enquanto a formiga se mantinha trabalhadora e avarenta. Esta mostrava-se contrariada, tanto mais que a outra não dava amostras de arrependimento. Dizia-lhe com alguma insolência que a sua vocação era divertir-se, enquanto a dela era trabalhar. E a formiga começava a duvidar dos preceitos morais que os contadores de fábulas lhe tinham encolcado. Coitada! E aí E aí E aí E aí